Uma blitz numa feira ilegal de ambulantes terminou em tiroteio em São Paulo. No tumulto, um guarda civil foi morto e outro ficou ferido. Foi por volta das 10 da noite de ontem. O guarda civil José Wilkson Santos de Mello foi atingido na nuca e morreu no hospital. João Ricardo Veira Ribeiro foi atingido no ombro e passa bem. Dois homens chegaram a ser presos. Eles não foram reconhecidos pelas testemunhas e acabaram liberados.